Atenção, Cruzeiro, exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui pra fazer o pré-jogo de Atlético, Paranaense e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quarta-feira, dia 16 de maio, a partir das 9h45 da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, em duelo válido aí pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será apenas após a Copa do Mundo. E é importante ressaltar que na Copa do Brasil desse ano não existe o critério do gol qualificado, tá? Do gol marcado fora de casa. Começando as prováveis escalações pelo Furacão, que é dono da casa, deve ir a campo com o goleiro Santos. Na defesa, três zagueiros, que são Zé Ivaldo, Pavês e Thiago Heleno. A linha de meias com quatro homens, que devem ser o Rosseto, como um ala direito, Renan Lodi, ala esquerdo. Na linha de meio campo, também Lúcio Gonzalez e Camacho. E mais adiantados como meia atacantes, Matheus Anjos, Pablo e Bergson. Paulo André deve ser desfalque por problemas físicos. O Guilherme, outro jogador importante que também passou pelo Cruzeiro, está suspenso. E aqui coloquei também o Thiago Carleto, ala esquerdo. E o Nicão, que é um dos meia atacantes, devem ficar no banco de reservas inicialmente, por opção da comissão técnica, observando as condições físicas dos jogadores. Já o Cruzeiro vai provavelmente com Fábio no gol, a zaga com Dedé e Léo, lateral direito Lucas Romero, lateral esquerdo Egídio, o meio campo com os volantes Henrique e Lucas Silva, a linha de meias com Rafinha, Robinho e De Arrascaeta, e no comando de ataque, o Sassá. Os dois jogadores que coloquei aqui é porque imagino que o Cruzeiro pode mudar alguns jogadores também por condição física. Coloquei aqui o Manuel, que eu acho que pode substituir o Léo, já pensando também na questão do clássico, né, que não teremos o Dedé para dar um certo ritmo de jogo para o Manuel. No lugar do Manuel pode também ser o Murilo, tá? É uma possibilidade. E coloquei o Bruno Silva, que é o jogador que eu imagino que pode ser usado aqui na meia direita, porque, para quem não lembra, o Rafinha saiu do jogo de domingo sentindo problemas físicos, meio desgastado, então talvez o Rafinha não tenha condição de jogo. Acredito que se ele ficar fora, o Bruno Silva vai ser o escolhido para jogar aqui na meia direita. E é também importante ressaltar que o Thiago Neves não viajou, tá? Ele sentiu dores musculares mais uma vez, já ficou fora do jogo de domingo, vai ficar fora dessa partida também, e vamos aguardar para saber se ele vai poder jogar o clássico ou não. E eu concordo com o Mano, que é um momento importante para dar uma preservada no Thiago Neves, já que o Arrascaeta vai jogar apenas essa partida contra o Furacão, e o clássico de sábado, depois se apresentando à seleção uruguaia para jogar a Copa do Mundo. Fechando, então, a análise, eu vou dar o meu palpite, que vai ser Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 2, tá? O gol do Furacão sendo marcado por Pablo, e os gols do Cruzeiro sendo marcados por Sassá e de Arrascaeta, beleza? Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, use os comentários, manifeste a sua opinião, fala o que você espera do jogo, também deixa aí o seu placar. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!